Garota linda, você é minha paixão Você é minha vida, você é meu coração Quero ser de prazer somente com você Quero ser de prazer somente com você Por você, por você, por você Eu faço tudo pra te ter, pra te ter, pra te ter Pra te ter diretamente no estúdio THG Garota linda, você é minha paixão Você é minha vida, você é meu coração Quero ser de prazer somente com você Quero ser de prazer somente com você Por você, por você, por você Eu faço tudo pra te ter, pra te ter, pra te ter Pra te ter diretamente no estúdio THG Garota linda, você é minha paixão Você é minha paixão, você é minha vida Você é meu coração Quero ser de prazer somente com você Quero ser de prazer somente com você Por você, por você, por você Eu faço tudo pra te ter, pra te ter, pra te ter Pra te ter, pra te ter diretamente no estúdio THG Garota linda, você é minha paixão Você é minha vida, você é meu coração Quero ser de prazer somente com você Quero ser de prazer somente com você Por você, por você, por você Eu faço tudo pra te ter, pra te ter, pra te ter Pra te ter, diretamente no estúdio THG Garota linda, você é minha paixão Você é minha vida, você é meu coração Quero ser de prazer, somente com você Quero ser de prazer, somente com você Por você, por você, por você Eu faço tudo pra te ter, pra te ter, pra te ter Pra te ter, diretamente no estúdio THG Tchau Tchau